Rapaziada, tem uma empresa aí que publica o MooAway desde 2006, cara, empresa gigantesca, gigantesca, cara, desde 2006 na Ativa, eles também tem o Devil's Moo, eles me chamaram para um projeto magnífico, gigante projeto, gigante mesmo. Hoje, finalmente, eu anuncio no canal o Devil's Moo Extreme, extremamente difícil, tá? Também pode chamar ele de Devil's Moo Red, então agora nós temos o Devil's Moo Blue e Devil's Moo Red. Vou participar do projeto como moderador barra player, streamer oficial do jogo, então agora daqui pra frente no canal vocês vão ver muito conteúdo desse servidor, mas muito mesmo, tá? Fica aí o convite pra todos vocês jogarem, se cadastrem pelo meu link que vai estar aí na descrição e no comentário fixado, vocês me ajudam muito e ao mesmo tempo a gente consegue ter um controle de quantas pessoas estão vindo pelo meu canal. Qual o diferencial do Devil's Moo Extreme? Lembrando que só vou participar do Devil's Moo Extreme, tá? Qual o diferencial? Primeiro diferencial dele, você pode jogar tanto no celular quanto no computador. Peraí, peraí, peraí que eu tô nervoso. Tanto no celular quanto no computador, no seu iPhone e etc, tá? O segundo diferencial dele, ele começa na Season 1 e a cada 2, 3 meses ele atualiza. E na Season 1, daqui a 2 meses ele vira Season 2, depois ele vai virar Season 3, Season 4, Season 5, até chegar no que tá o servidor do GMO atualmente, tá? Ele tem reset? Sim. A pessoa que chegar no décimo reset, máximo de 10 reset, tá? A pessoa que chegar no décimo reset, a pessoa é o rei do Moo Online. Porque ele começa com 20x, a XP, e essa XP vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Se você fizer o seu cadastro, tá? Você vai tá ganhando alguns pandinhas, tá? Alguma coisa pra te ajudar. A estreia dele agora é dia 11 de novembro, às 10 horas da manhã. Então fica aí o convite pra vocês. Vamos estrear juntos, tá? Vamos estrear juntos aí. Roadmap, né? Ele vai iniciar na Season 1, o início de tudo. Ele tem um máximo de 10 resets, pontos até 5.500. O personagem vai iniciar somente com Dark Lord. Somente dois adicionais na Excellent. Aí ele vira Season 2 no início de 2023. Depois, no segundo trimestre, ele vira Season 2.5. Depois vira Season 3 e etc. E vão incluindo algumas coisas aí pra vocês. Se a gente clicar na aba sobre aqui, sobre a versão da Season 1 progressiva, tá? O drop é bem baixinho. A XP é bem pouquinha. Já explico o porquê. A personagem só do Dark Knight até o Dark Lord, tá? Pra vocês começarem. Resets. Reset número 0, né? O início do jogo, a experiência é 20x. Se você, por exemplo, pular lá pra frente, o reset número 5, a experiência já fica 10x. E o seu zen e tudo o resto vai ficando cada vez mais difícil. Então, quanto mais forte você fica, o jogo fica realmente extremamente difícil. Olha só, olha só que louco. A sacada ficou muito louca isso aqui, mano. Reset número 10. A XP é 1x zen. Você vai ter que dropar zen com outro char, mano. Como é que vai ser louco? Vai ser louco mesmo, tá? Pons acumulativos. PK. Se você morrer PK, vai cair seu item. Esportes. A gente pegou uns esportes. A gente fez esportes à mão, tá? O esportes ficou bem louco. Bem da hora mesmo, os esportes são feitos à mão. Sistemas adicionais. Tem os posts. Tem adicionar os... Vai adicionar a vitalidade, força, etc. Com comando, reset. Só de tabar, reset. E já era. Ele vai resetar o personagem aí. Beleza? O que mais eu tenho pra falar pra você? Se você fizer o cadastro aí com o meu link e tal, você vai estar ganhando alguns bonuzinhos bacanas aí. Self-Hailing, Pet Panda e etc. Pra ajudar no seu leveling. O que mais eu tenho pra falar? A gente vai ter um planozinho VIP bem da hora. Mas vamos falar isso mais no decorrer aí do lançamento do servidor. Esperem mais vídeos. Tanto da versão DPC quanto da versão mobile. Quanto tempo tá esse vídeo? Quatro minutos. É isso aí. O que mais eu posso falar pra vocês? Sobre o bônus de cadastro. Registre agora. Novamente, registre pro meu link. Dá aquela força pra gente. Mano, esse aqui vai estar muito louco, velho. Vai estar muito louco. Dificuldade extrema. É extrema. É pra você que curte aí. O Mu Hardzinho aí. Mano, vai estar da hora. Vai estar da hora. Mas não esperem que venha somente BRs, tá? A comunidade que já joga o Devil's Mu. Que quiser continuar jogando o Devil's Mu. E quiser jogar o Devil's Mu Extreme. Não precisa criar uma conta nova. Você pode estar usando sua conta antiga pra poder estar jogando, tá? Então, a galera sabe que tem muito Vietnamita. Tem muita gente de fora do país. O servidor é lotado realmente de gente de... Mano, é gigantesco. Então, essa rapaziada vai vir jogar também. Então, é chance. Se você quiser fazer um PVP diferenciado aí. Vai ser bem da hora. Bom, rapaziada. Esse vídeo aí foi só pra fazer o convite pra vocês, tá? Rapaziada que tá acostumada com Devil's Mu. Vocês já continuam vendo os Devil's Mu aqui, tá? Com todos os servidores. Em todas as localidades, tá? Por questão de ping. Se vocês repararem, os servidores da Ásia, mano. Tão bem cheinho, mano. Tem uma rapaziada que é doida por Moonline lá. Meu Deus do céu. Nunca vi tanta gente gostar de Moonline. E aí vai estar abrindo o servidor do Devil's Mu Extreme, tá? Vocês podem chamar também de Devil's Mu Red. Que tá tudo certo. Tudo na paz. Beleza, rapaziada? Bom, esse foi o convite aí pra vocês. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Ele vai estar na ativa aí. Vocês vão poder se divertir. Horrores, né? Horrores, horrores. No sabadão, a gente vai estar fazendo uma live do jogo aí pra mostrar pra vocês. Amanhã vai ter videozinho do mobile. Talvez. Vamos ver aí. Vamos ver aí. A gente consegue tempo na nossa janela. Esse dia está bem culpado. Valeu, rapaziada. Esse foi o videozinho. Um forte abraço a todos vocês. Fui. E aí... E aí...